Quem disse, Berenice, que não quero saber de você? Esse vídeo é para você, sim. Fica comigo até o final e vamos conversar sobre isso. Um grande abraço. Não quer ser abraço? Não sei por que eu dei abraço. Mas fica comigo nesse vídeo. Olá, meu nome é Rogério Paiva 5 e hoje vamos falar de mudança. Eu quero apenas falar, mas quero ouvir o meu público. É muito comum nessa fase da vida o adolescente dizer para os pais que não quero saber de você, por favor, me deixa só, sai daqui, você é muito chato. E você, certamente, talvez já tenha ouvido muito disso, seu filho falando para você. E a sensação é aquela criança que era tão dócil e que queria tanto a sua presença e que quando você abria a porta, vinha para os seus braços lhe abraçar, lhe beijar e fazer festa quando você chega em casa, parece que agora ignora quando você entra dentro de casa. E em muitas outras situações, a criança até mesmo te evita. Ou então, quando você pretende fazer uma viagem, a criança não quer saber mais de você. Ou melhor, a criança, não. O adolescente, na fase de adolescência, não quer saber de você. E aí, Berenice, você fica pensando que ele não quer mais saber de você. Isso acontece com o pai, acontece com a mãe e vocês ficam desesperados pensando que seus filhos não querem saber mais de você. Em certo sentido, isso faz todo sentido, tem tudo a ver. É que a sua criança, agora não é mais criança, está caminhando para a vida adulta e como adulto, ele precisa da autonomia dele, ele precisa cortar o seu cordão umbilical com você e é muito doloroso para você, querido pai, saber que seu filho não quer mais tanto a sua companhia. Aquela criança que queria tanto seus abraços e beijos, hoje até evita. E quando você pretende dar um beijo na frente dos colegas dele, eles criam repulsa para você. O que é que está acontecendo nesse período é que eles estão se tornando adultos. E por isso, a maneira de tratar com eles é diferente. Mas isso não significa que teu filho não precise mais de você. Ele ainda precisa de você e vai precisar de você por toda a sua vida. Essa é a grande boa notícia. Seu filho vai sim precisar de você, só que de maneiras diferentes. E aí você precisa entender como atuar nessas maneiras diferentes. Por exemplo, em algum momento, teu filho queria muito o teu abraço, estar no teu braço. Quando ele aprendeu a andar, ele evitava e não queria mais que você colocasse ele no braço. Ele queria caminhar, ele queria andar pela casa. E agora, na adolescência, acontece algo bem semelhante também. Ele não quer aquela maneira de você falar com seu filho como se fosse uma criança. Tratá-lo como uma criança que não sabe tomar decisões, que não sabe vestir a roupa, que não sabe se alimentar. Ele quer que você o trate como um adulto, como alguém que está aprendendo a fazer as coisas. E aí está o segredo de você atuar com ele de maneira adulto para adulto. E aí você vai estar fortalecendo o desenvolvimento dele e, ao mesmo tempo, a sua aproximação com o seu filho. Portanto, o teu filho, sim, ele quer a tua orientação. Ele quer esse relacionamento com você. No entanto, você precisa também aprender a lidar com o teu filho. Você precisa aprender como tratá-lo. Por exemplo, talvez você usar apenas o discurso de recriminação porque ele está jogando, 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 não vai te ajudar muito. Mas que tal se você aprendesse um dos jogos que ele está jogando e passasse a jogar junto com o teu filho. Não apenas repreendendo, mas participando dos gostos dele também. Compartilhar a história dele com a tua, não apenas ir lá para impor as situações. Isso é uma maneira de você criar o seu relacionamento com o seu filho e ele querer que tenha você por perto para lidar com aquilo ali. Uma outra coisa também que acontece com muitos pais é que o tipo de conversa é apenas dando bronca no filho. Quando senta com ele é para dar bronca. Que tal você sentar com o teu filho para conversar sobre o filme que ele gosta? Que tal você descobrir os interesses do teu filho e tratá-lo como um amigo do trabalho, como amigo seu? Nesse sentido de que você quer trocar informações e aprender com ele, conversar com ele. Não apenas de aconselhar o seu filho. Considera que teu filho está se tornando um adulto e ele precisa ser tratado como tal e ter conversas como tal. Na infância teu filho queria muito o teu abraço. Hoje a maneira dele receber teu carinho de abraço, muitas das vezes, é por meio de elogios. É por meio das palavras, você reafirmar e validar coisas que ele está fazendo. Isso é maneira de você mostrar carinho para o teu filho. Abraçar, beijar, colocar no colo, fazer good, good com ele não vai fazer muito efeito. E sem dúvida ele vai rechaçar você, ele vai lhe evitar, porque ele não é mais aquela criancinha. E você também não quer aquela criancinha o tempo todo amarrado na saia ou na calça do pai. Portanto, trata teu filho como adulto e certamente ele vai querer a tua companhia, porque ele quer essa amizade e esse relacionamento com você, mãe, e com você, pai. Dá a autonomia devida ao teu filho e trata ele como adulto, conversando com ele coisas do interesse também dele. Certamente teu filho vai precisar de você sim. Portanto, quem disse para você que ele não precisa mais de sua companhia, não é a verdade. Não vai também com essa mentalidade pensando assim, ah, meu filho não quer mais saber de mim. Ah, meu filho vai entrar na vida da adolescência e não vai mais querer saber de mim. Isso não procede. Muda a tua maneira de tratar com ele, considera teu relacionamento com ele e certamente você vai ser bem próximo do teu filho. Essa é a dica desse vídeo. Muitos outros vídeos falando sobre esse relacionamento de pais e filhos tem aqui no meu canal. E um grande abraço para você. Não se esquece de deixar teu like, teu comentário e compartilhar com muitos outros pais que querem ser bons pais. Um grande abraço para você. Te espero em outros vídeos. E um grande abraço para você.